Distante, de todo mundo, todo chucre o mais importante Avante, que é pra frente, que se olha o pai da levante Que eu já pensei em meter a peça nos comédia Que me tira, vá na quebra quando eu passei na canela Também já frequentei a igreja, já falei com a rezadeira Que minha avó apresentou pra quebrar toda a inveja Se eu não deixaste de lado tudo que aqui já foi falado E no meu barato desse atenção Eu não tinha conquistado o que era improvável determinação Nunca faltou pro maloqueiro Foi por amor, não por dinheiro Foi pra mostrar pros verdadeiros Que antes do levantar vai ter um tropeço E agora cê lembra do neguinho que cê zoou na escola Que cê falou que ia se afundar nas trocas Tá aí de pé, tá tranquilão da hora E agora, e agora? Esse treguinho voltou com os pés na porta Cheio de ódio no olho, foi buscar melhor A goma da coroa que ela tanto soa Foi graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra nenhuma E nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga Não tinha medo da luz e de correr atrás Graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra nenhuma E nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga Não tinha medo da luz e de correr atrás Distante De todo mundo, todo chucre o mais importante Avante Que é pra frente que se olha o pai da levante Que eu já pensei em meter a peça nos comédia Que me tira, vai na quebra Quando eu passei na canela Também já frequentei a igreja Já falei com a rezadeira Que minha avó apresentou pra quebrar toda a inveja Se eu não deixaste de lado Tudo que aqui já foi falado E no meu barato desse atenção Eu não tinha conquistado O que era improvável determinação Nunca faltou pro maloqueiro Foi por amor, não por dinheiro Foi pra mostrar pros verdadeiros Que antes do levantar vai ter o tropeço E agora Cê lembra do neguinho que cê zoou na escola Que cê falou que ia se afundar nas trocas Tá aí de pé, tá tranquilão, dá ó E agora, e agora Esse neguinho voltou com os pé na porta Cheio de ódio no olho, foi buscar melhor A goma da coroa que ela tanto soa Foi graças ao pai Porque pelos filha da puta Eu não tinha porra nenhuma e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga Não tinha medo da luz e de correr atrás Graças ao pai Porque pelos filha da puta Eu não tinha porra nenhuma e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga Não tinha medo da luz e de correr atrás